Mais uma partida, agora ele sobradinho, Diego, nossa força! Diego errouca muito? Sobradinho, sabe? Agora você matou primeiro, né? Olha, olha, olha! Ficou muito boa, mas sobradinho não tem bola azul por aí Ele não manda mais na roupa, deixa na roupa É outra partida ali que tá Adriano, hein? Tchau, rica do gás Sobradinho que ele... Canal do siluque do recorte Muito obrigado Obrigado. A gente é um lado na piscônia. A gente é pra duas. Quem encontrou a gente tem que ir pra uma. Quem encontrou a gente tem que ir pra uma. E ação Brasil. A gente já está com 19 anos. Eu desplantei da cadeia. Direto para o Paraíso Baila, Baila, Baila 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 A bola não descolou, a bola não está descolada. É, mas... A bola não descalou, hein? E a partida rápida, partida de... Muito rápida, partida. 100 minutos e 48 segundos. A bola não descolou. 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 E a terceira partilha, agora está com o suicídio. A terceira partilha, a terceira partilha. 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 Mais uma partida Aí me deram uma coisa, eu vou botar pra outra partida, hein? Vou botar a quarta partida Vou botar a quarta partida Quarta partida Vai com o botezinho pra te ver lá na frente Vai com a botezinho pra te ver lá na frente Vai com a botezinho pra te ver lá na frente . . . E aí, vamos falar isso aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Meu Deus E aí 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 Você está com 6 gol? Você está com 6 gol? o que ele faz? não vai jogar não vai um cabra de um ver não vai jogar não vai jogar um cabra um cabra um cabra de um cabra um cabra é não vai ter Diego e agora? É, o jogador está defendendo. Defendeu. Vamos ver o que ele faz. Defendeu também. Veste o que ele faz. Seita a partida. Eita. É, mas a gente passa. Difícil, vai direto a bola. Aqui o jogador foi. O Diego passou. Renalcio do Quino Recanto. Oi, Diego. Passou, Diego. Oi, Diego. Diego. Renalcio do Quino Recanto.